Beleza, beleza galera, eu sou o da Sandro do canal Sandro Dicas, eu vou trazer um vídeo diferente, vou estar falando aqui em cima de um vídeo né, de uma coisa que está acontecendo com o nosso amigo Rabicó lá na mansão Brackman, lá nos Estados Unidos, e eu estou bastante chateado porque eu curto bastante o canal do Edu Koff, do Portuga, do próprio Rabicó, do Afren, do Renato Garcia, que também esteve lá, do Danilo Crespo, Bruno Garcia também, todos de Londrina, E eu sou aqui de Salvador né, não tem nada a ver, mas eu curto bastante o canal dessa galera, e pelo que eu fiquei sabendo aqui nos vídeos que eu estava vendo, Rabicó foi expulso da casa, logo o Rabicó que fazia tudo lá na casa pessoal, e para quem não conhece a história né, Rabicó no início, na primeira vez que ele foi para casa, ele não pagava aluguel, então teve a combinação que ele ia morar na casa, mas também a seu faz tudo né, ia fazer tudo na casa, beleza, ia consertar se quebrasse o computador, por exemplo, Ele ia se virar para consertar, se tivesse algum problema com a energia, ele ia ajeitar, pronto, tudo que acontecesse na casa, ia ajeitar, depois, ele foi expulso da casa, e chamaram ele de volta, para a mansão, beleza, só que dessa vez, estão tratando o cara como lixo, trataram o cara como lixo, porque ele não servia para morar com ninguém, vamos ver um pouquinho aí do vídeo aí, beleza, vamos ver aqui, Aí nesse momento aí, está falando do Six, né, e é um cara que fizeram a baita da sacanagem, colocaram o Six em uma sauna, praticamente, na sala que não tinha ar-condicionado, vamos ouvir aí Outra treta né, com o Six também Ele falou, Rabicó, relaxa, faz o que você está fazendo aí, vai lá buscar o Six, Twitter do Tiff, eu sei o que o Tiff postou, ele falou comigo, eu sei exatamente o que o Tiff postou, é, e, é, o Tiff é outro cara, que é humilde, mas relaxa, o Desmuta Discord, que acho que está desgraça, né, É, então não está nem na mesma sala, porra, o John foi buscar o Six, o Six chegou, a gente falou, é, não tinha lugar para o Six ficar na mansão, olha só, é, jogaram ele lá em qualquer lugar, está vendo, jogaram em qualquer lugar, quer dizer, colocaram no lugar onde eu falei a vocês no início aí, colocaram o Six em uma sauna, na sala, em uma mesa de plástico, dessa de criança, parece, que não serve nem para colocar o computador, mas, isso aí, é, é, é oprimente, né, para o ser humano, vamos que vamos Chamaram ele para vir, mandaram ele para qualquer lugar, eu cheguei e falei, Six, mano, é, e lembra, que na mansão, a gente não tinha ar-condicionado na sala, porque reclamavam que a conta de luz era muito alta, enquanto tinha um cara atorando o ar-condicionado no quarto dele Quem está atorando o ar-condicionado, sabe, sabe o que está falando, né, do coffee Botava zero grau Celsius no quarto dele, enfim, não cabe a mim isso, aí não podia ter ar-condicionado na sala Esse aqui eu tenho que participar Tá vendo o John, o John viu a situação e agora ele está querendo participar dos comentários, que o John e o Abicó, para quem não sabe, são grandes amigos Zero grau Celsius e a gente não podia ter ar-condicionado na sala Eu acho que o piado até hoje, virou piado Virou piado E o ar-condicionado ainda quebrou e fizeram eu ligar para consertar e falaram que fui eu que quebrei ainda Deixa eu contar essa, deixa eu contar essa, essa aqui é questão de contar Não, 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 na moral mesmo, na moral mesmo, na moral mesmo Olha só Humilde, humilde, humilde Galera, na humildade pura, agora eu entrei, eu vi o Abicó falando disso do ar Eu gosto porque eu fui o cara que mais tritei por causa de ar lá na mansão, tá ligado? Eu pedi uma vez, é, quer dizer, uma vez eu subi lá em cima e o menor Porra, John Vlog, subi lá em cima? Aí é, tá de brincadeira, né? Eu tinha desligado o meu ar Mas vamos subir Falei, que porra é esse, mano? Desligou o meu ar, calor do caramba, eu sem camisa, mano Porra, você desligou o meu ar, tio? Tô pagando conta de luz Aí eu fui causar com ele, né? Que porra é esse, você subindo e desligando o meu ar? Porque lá em cima só tinha eu Lá em cima é tudo meu, tá ligado? Aí eu desci e ele falou Ó, tal pessoa mandou desligar lá que a conta de luz tá muito cara Eu falei, desliga o dele, irmão Eu entrei no quarto e liguei o dele também Falei, se eu não tenho ar, você não tem ar Aí depois começaram a falar, inventar moda Que era o ar da sala, né? Desligou, só tem, só tinha dois ar ligando na mansão de quatro Aí show, show, show de borra Dois ar Depois, mano, começaram a subir lá Escondido pra desligar o ar O ar, o rabicó fica, eu ia nele Eu ia falar, que porra é essa você desligando o ar, rabicó? Rabicó, não, não foi Entendeu, né? Porque ele foi no rabicó Porque o rabicó é que sabe de todos Sabia de todos os problemas Qualquer situação na casa Sempre falava com o rabicó Por isso que ele sempre ia no rabicó Mesmo sabendo que não era o rabicó Eu não, mano, não sei o que Aí sempre Mas é aquela coisa O mais engraçado foi que eu cheguei lá Fiz uma reunião com a galera Falei, que porra é essa Meu nego te ligando meu Tá muito caro Falei, ó Quem tem dinheiro pra morar em mansão Mora em mansão Quem pode morar em mansão, pode Quem não pode, sai da mansão, irmão Falei assim Porque eu não vou ficar no calor Sem camisa todo dia Viver no mal Tá ligado? Pra poder, tipo Só falar que eu moro na mansão Falei isso, falei isso E tipo Foi uma parada que Realmente eu falei pra eles Na cara deles E eu tenho uma palavra Positivo Se todo mundo paga Conta de energia, né Não tem por que Só um só Usar ar-condicionado Essa é a minha opinião Eu vou passar mais o vídeo Eu vou passar mais o vídeo Pra poder não ficar tão Entendeu? Aí eu vou deixar Na descrição Desse Aí na descrição O link desse vídeo Que eu assisti ele direto Beleza? Do canal onde eu peguei Tem outro vídeo aqui Tem uma parte aqui Que o Rabicol chora O cara chora Porque humilharam o cara Eu não sou otário De sair falando por aí Sem permissão Tá ligado? Ainda mais um cara Que é meu amigo Luca Bueno Mesma coisa do Caio E do Zeque Não é pra chamar mais O Luca Bueno Tá ganhando aqui em casa Tá ganhando muita mídia Isso aí O caso aí Que o Rabicol Tá querendo dizer De ganhar muita mídia Pessoal Muita mídia Pessoal É o seguinte Qualquer pessoa Que iria Pra mansão Breca Convidada pelo Rabicol Alguém que tinha menos Inscritos Que lá o Edu Os outros Não era pra ir Entendeu? Porque eles queriam A mídia que fosse Igual a deles Não que fosse Pessoas Exemplo Com 20 mil inscritos Ninguém pode Ele não podia Entrar lá na mansão Entendeu? Porque ele ia estar Crescendo Mídia Ganhando Mídia Adentro Tá entendendo Pronto É pequeno Pra eles Não chama mais E é um cara Que eu gostei Sabe por quê? Sete meses Morando na mansão Ninguém Ninguém Me buscou no aeroporto Se me buscaram Foi uma vez Quando eu cheguei Quem tava lá no aeroporto Me esperando Marcola E Luca Bueno Foram lá me buscar No aeroporto Voo atrasou Os caralho A quatro Tavam lá me esperando Deu Mike E Renato Cara filho do Galvão Pra que mídia Nos olhos de tal pessoa Ele tava ganhando Muita mídia Não pode vir mais aqui É o Filho do Galvão Também né O mais novo Acho que é o mais novo É O mais novo Morava também Vocês já viram ele na mansão Recentemente Recentemente não né Três, quatro meses Já viram? Não vai Ele foi Sabe quando foi a última vez Que ele foi? Na minha festa Peraí eu vou mostrar um aqui O rabicó chora cara Deixa eu botar aqui O rabicó Bota aqui rabicó Aqui cara Eu vi o O vídeo Deixa eu pular aqui O rabicó é o Lucas Oliveira Eu tava Ou na escola Ou fazendo alguma coisa agora Não tava aqui Produzindo conteúdo Pra vocês Se não fosse por vocês Aqui é onde ele fala né Do que aconteceu também Uma boa parte Deixa eu Passar aqui É muita treta pessoal Eu vou dizer Não dê poder ao ser humano Frequentemente Primeiramente Porque sem vocês Eu não sou ninguém Já que eu tenho Eu não expliquei nada Eu não pude falar nada Eu simplesmente Falei 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 Não falei nada E isso me deixou muito triste Porque Correram muitas especulações Por aí A galera falou bastante coisa E hoje eu tô aqui Pra poder esclarecer Essas coisas E falar um pouco Sobre a minha experiência Também É Quando eu cheguei na Primeira vez Eu não estava pagando aluguel Eu não ajudava nas contas Até porque eu não tinha dinheiro Eu tava fazendo faculdade Aí Ele vai falar agora Da praça Que ele não pagava aluguel O meu amigo Que vocês conhecem É o John E ele me convidou Não só ele Creio eu que fui É Os dois Sentaram Conversaram E falaram Rabicó Quer vir ficar na mansão Com a gente por um tempo Falou um, dois meses Eu falei Tranquilo Vou sim mano Vai ser uma experiência nova Então o que eu fiz Eu larguei Você vê né Não deu poder ao ser humano Eu tava fazendo faculdade Engenharia mecânica Larguei a faculdade Minha mãe ficou muito triste Mas eu acho que hoje Até hoje Eu acho que eu fiz a escolha certa Mas eu ainda vou voltar Pra fazer faculdade Não nesse momento obviamente Porque eu acho que eu fiz a escolha certa Por enquanto Enfim Minha mãe ficou muito triste E eu peguei o meu carro Que na época era o Mustang Peguei Enchi o Mustang de coisa E saí pra Brackman 16 horas de viagem Peguei 16 horas de estrada De Houston Pra Flórida Cheguei aqui na mansão Fui bem recebido Tava muito feliz Gostei muito da vibe Da aura Tava tudo perfeito Tranquilo Conforme o tempo foi passando Já que eu não estava pagando aluguel Essa parte eu vou contar pra vocês Isso aqui cabe a cada um Eu entendo os dois lados O lado de eu estar certo E de eu estar errado Mas como eu falei Eu estou falando a verdade E vocês tiram o que vocês quiserem da verdade Como eu não Positivo O cara está ferido E está tentando Falar o máximo Da verdade Sem ofender Ninguém É isso que ele está tentando passar Entendeu? Eu pagava aluguel Eu resolvia muita coisa Que não era minha Vamos dizer assim Por exemplo Eu quero dizer favores Mas não são favores Porque Não é um favor Mas Vou dar alguns exemplos Rabicó Você está morando aqui de graça Você tem que resolver Todos os nossos problemas Ó Eu estou com um problema Aí Ele vai falar aí A parte que eu falei No início do vídeo Que ele É Era um faz tudo Temma Com tal coisa Vai lá e liga Resolve Internet Luz Celular Água Ah meu carro quebrou Leva o meu carro Ah quebrou o ar-condicionado Liga e resolve Isso está acontecendo Aquilo Abicó Você toma conta de tudo É Eu estou com fome Vai lá Pega comida pra gente Até aí tranquilo Eu não falava nada Eu estava morando de graça Como eu falei Não vou entrar em muitos detalhes Eu vou deixar por aí Eu não quero falar mais coisa Porque senão eu vou expor muito Mas ficou nisso aí Eu fazia tudo Fazia tudo Fazia tudo E quando eu não fazia Positivo Galera Isso aqui é só uma prévia É assim que eu queria passar pra vocês Mas vou deixar os links Na descrição dos vídeos Pra vocês Estarem vendo Estarem vendo de verdade A história Mas eu queria trazer aqui Pra meus inscritos E para pessoas próximas Eu quis fazer esse review aqui Do vídeo Falando em cima do vídeo Por isso Não dê poder Ao ser humano O ser humano com poder Ele é capaz de machucar Qualquer um Então assim Eu acho o seguinte Não é uma pessoa Porque tem Não sei quantos milhões de inscritos Não sei porque ganha Mas Rapaz Eu acho o seguinte Viemos à terra Sem nada E não vamos levar nada Disso É que eu tenho certeza Então assim Temos que valorizar o próximo Sempre Enfim Eu não estou aqui Pra generalizar nada Pra ganhar nada Entendeu Eu estou aqui só fazendo Um resumo Porque eu fiquei muito chateado Eu gosto muito do canal Do Edu Do Do Rabicó Da galera toda Eu curto bastante Entendeu O canal deles Por isso que eu fiquei sabendo E quis trazer aqui Então eu vou estar deixando Na descrição Esse vídeo E o outro vídeo também Beleza Pra vocês Estarem assistindo aí Tirando suas conclusões Então é isso aí Quero agradecer a todos aí E agora em janeiro Estamos voltando Com nossas lives Valeu Então é isso aí Força Rabicó Tamo junto Cara Viu Além que eu sou um YouTube Pequeno Não sei Não sei nem o chulé De sapato De vocês No YouTube Mas Eu estou aqui Pra fazer A minha parte Falar aqui De coração Que eu estou muito triste Com essa situação Aí cara Independente de vocês Estarem em um patamar Bem acima Mas são seres humanos Tá me desculpando aí Qualquer coisa Então valeu Só te digo uma coisa Força E a voz do povo É a voz de Deus Viu Valeu pessoal Obrigado Valeu Fui Tchau Tchau Tchau